passando aqui só pra mostrar gente ó essa porquia que eu fiz ó os pés já grosso que eu vou mudar para um recipiente para depois eu tá enxertando eu fiz essa porquia mais pra pra mim enxertar ou tangerina ou laranja champanhe porque é um cavalo muito bom eu tenho aqui um pé de limão rosa chama também de limão cravo e aí e ele se dá muito bem ele tá pra cavalo ele se dá muito bem pra cavalo eu vou fazer ele como um porte enxerto né eu tenho uma planta ali vou fazer ele como porte enxerto aí vou enxertar outra coisa nele né cítrio ele é muito fácil de enraizar ó eu coloquei aqui pó de serraria ó raiz é super bem não boto água essas alporquia eu deixei mais um pouquinho de tempo elas estão até atrasada aí mas ela deve ter uns uns 100 dias 120 dias mais ou menos mas com dois três meses ela já tá praticamente enraizada assim ó né qualquer galinha enraiza bem ó com pó de serraria é muito cítrio é muito fácil de enraizar né e fazer cavalo né como esse aqui é o limão cravo limão rosa é muito bom de fazer aí depois vou atualizando que eu vou transformar eles ou em tangerina ou em laranja champanhe e quem gostar desse tipo de conteúdo se inscrever no canal eu vou sempre tá procurando colocar mais coisas assim mas é é show de bola tá aí se eu quisesse um pezinho de limão de limão rosa era só colocar no chão pronto já tava feito o pezinho esse pé aqui eu tenho ele tem uns 10 anos e ele produz pouco dá muito fungo nele mas como como cavalo ele é excelente valeu era só para deixar registrado bom dia aí para todos